Fala Zé, bom dia cara, estou aqui para mais um react, hoje, como sempre, irei reagir junto do meu coringão, eu espero que o coringão vence esse bagaço né mano, já começou aí família, pra cima Timão, ai meu Deus, essa bola, a bola, cara, o Hulk dominou a bola, a bola foi pro cacete, aí escantei pro galo, cavalo, você vê a preocupação da defesa do Corinthians, na transição, o Jemerson, os dois zagueiros, um levantamento, olha o Jemerson, deu uma casquinha, bola cai do lado esquerdo, pé direito, levantamento, subiu pra fazer o corte, tirando o Murilo, bola volta de novo por dentro, Zaratio, quase que o Werzer conseguiu chegar na frente dele, ai o Zaratio tocou pro Mariano, que recua pro Everson, ele sai jogando nova do Brasil, inclusive, Roger já descocou errado, puta merda, Ui, boa, ui, carai véi, que moleque abusado de cacete hein, mano, amei véi, ui, cara, o Wesley mano, é o moleque abusado do caralho mano, amei esse cara hein mano, parabéns mano, por mais jogadores assim no Corinthians mano, pelo menos assim eu espero, ai meu Deus, ai meu Deus, ui, eita Jesus, meu pai algum, que que é isso gente, meu Deus, que porra é essa mano, quase gol do galo, minha mãe é manjá véi, segue 0 a 0, por enquanto graças a Deus, rapaz rapaz atlético mineiro atlético mineiro 1 a 0, vai pra casa do cacete, começa e leva um gol desse porra o galo faz 1 a 0 essa merda e agora, e agora cara não é possível gente não é possível rapaz 1 a 0 galo, e esse site do multicanais é horrível, tem que mudar isso aí ui o Paulinho joga o corpo cara o Fagner, em vez de em vez de em vez de dar pra fora logo gente, de rápido fica nessa lentinha, nessa merda 1 a 0 galo, vai pro caralho pavon atrás pro ronk se movimenta o Paulinho, se movimenta o Johan ele trabalhou com o Zarate, o que deu no pavon jogo de paciência da posse de bola do Atlético Mariano trocando passes ficando com a bola Hulk bora curtinha Zarate, o Hulk levantou olha o Paulinho rapaz 1 2 Atlético filha da puta ui 5 a 0 Atlético Mineiro rapaz olha esse time do Jopoia tá de sacanagem como é que é essa merda né mano como é que se leva um gol desses ui outra vez Paulinho rapaz vai a merda iiiiii que time ruim esse do Corinthians mano um time bizonho rapaz rapaz cara que coisa horrorosa é ver esse time jogar mano cara ver o Coen jogando é uma tortura mano papo reto dá não velho segundo do Paulinho décimo primeiro um dos piores times do Corinthians que eu já vi na história toda do Corinthians mano na história toda pra mim esse é um dos piores times do Corinthians da história mano mas tu tem ideia Atlético 2 a 0 rapaz cara que time desgraçado mano nossa que emoção gente o Luiz Roberto fala o Luiz Roberto fala futebol da Globo ai que emoção nossa que emoção né gente vendo coisa que emoção de raiva só se for né rapaz rapaz pro cacete mas tu tem ideia bem como eu disse eu tenho nem mais xingamento pra esse time do Corinthians mano meu xingamento pra esse time acabou todos já acabaram todos já gastei todos os meus xingamentos com esse time ai mano rapaz nossa domingo vai ter Flamengo e Corinthians que jogo horroroso vai ser gente nossa cores Flamengo e domingo vai ser uma lindeza né gente jogo horrível mas esse jogo vai ser tão feio que é capaz dos os dois perderem cores Flamengo vai ser mais feio que bater bêbado meu deus quero nem ver vai e meu pai passar raiva a falta de confiança da equipe a gente fala em organização a gente fala em postura a gente fala em defensiva a gente fala aqui na esquerda com a equipe é Patrick e Edenilson durante duas ou três temporadas seguidas foram titulares absolutos do Internacional são opções hoje aqui no Galo momento em que vai apitar e apita para o Lula e é fim de jogo ó termina a primeira parte dessa luta por um lugar nas quarta e final abraços dos técnicos parabéns parabéns pela essa merda feita gente do jogo cara que time ridículo cara parece que nada é a gente desse time mano papo reto que time ruim merda e quer saber é fim do react mano vai todo mundo pra casa do cacete passar bem